Lécio Andrade, já chegou aqui. E aí, meu amigo, bom dia, como é que vai? Tudo bom? Tranquilo? Bem-vindo, meu caro Lécio Andrade. Valeu, meu irmão. Bom dia a todos. Vamos lá, bom dia a todos vocês. Bom dia a vocês que nos acompanham. Aliás, um abraço muito especial a você no Parque Brasil 3, que acompanha o nosso Jornal do Piauí. Obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos desembarcar aí no Parque Brasil 3 para contar a história do seu tavernier, meu caro Lécio. Pois então, mais precisamente na Rua Ouro Fino. O seu tavernier, ele era, tá aqui, agente de importaria, ele tem 59 anos e por conta de uma diabetes, ele teve uma perna amputada. Aí ele ficou, minha gente, em cima da cadeira de rodas, preso dentro de casa, porque não tinha como sair de casa. Em cima da cadeira de rodas não, porque ele não tem ainda cadeira de rodas, não é isso? É um dos pedidos que a gente vai fazer agora para ele. Sem poder se deslocar. Se locomover, sair de casa, né? É um cidadão novo ainda, que provia a casa e hoje está faltando tudo. Está faltando dinheiro para pagar a conta da quitanda, a água e a luz estão para ser cortados. Enfim, o problema lá é muito sério. É um cidadão que trabalhou a vida toda e quer um pouco de dignidade e a gente pode fazer isso. CV Comunidade, oferecimento Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. O CV Comunidade foi chamado na casa do tavernier. Ele que mora aqui na Rua Ouro Fino, no Parque Brasil 3, e ele tem diabetes. E sabe o que aconteceu com ele por conta da diabetes? Amputou a perna. A situação dele é muito complicada. Vamos entrar aqui na casa dele. Encontra aqui o tavernier. Tudo bom, tavernier? Tudo bem. Juntamente com a sua esposa, tudo bem? Tudo bem. Você está passando por um momento difícil, né? Tudo que você pode imaginar é dificuldade. A medicar, principalmente medicação, alimentação, como ir ao médico não tem condição, tem uns exames para fazer aí, mas tem que pegar a condução, porque já não tem as duas perninhas para andar. Infelizmente, a situação chegou a esse ponto. Para mim foi uma tragédia, porque quando eu vim saber dessa diabetes, eu já estava em cima. Então eu passei praticamente um ano para ser atendido pelo cirurgião vasculhar. No mesmo dia, no dia 6 de janeiro, de fevereiro, que eu saí do consultório médico, ele já me encaminhou para o hospital, para ser internado, e com 25 dias eu amputei a perna. Foi um choque para o senhor e para a família, não foi? Foi, porque foi uma coisa muito rápida. Foi assim, fora do comum. Quando a senhora viu o companheiro da senhora também, que era parte íntima do lado da senhora, que ajudava para ouvir o sustento da casa ficar desse jeito, para a senhora foi um choque também, hein? Também, muito. E ele ficou em dúvida se eu amputava ou não. Eu disse para ele que, se é para estar vivo, é melhor amputar. Parei meu tratamento para poder cuidar dele. A senhora também faz tratamento de saúde? Estava fazendo. Tem uma cirurgia para fazer, mas ainda não foi liberada pelo SUS, que é mioma. Só tem a crescer. O que é que falta aqui, basicamente, a senhora como dona de casa? Vamos começar pelas panelas. O que é que falta lá dentro dela? Tudo. Tem dia que não tem o que comer? Tem, tem dia, sim. Tem dia que não entra um dinheiro, um tostão aqui em casa? Não. Não, porque aí a minha mãe quer ajuda a gente, quando pode. Sempre ajudar pelos outros, e sua mãe já é humilde também. É, exatamente. E dinheiro para pagar água e luz? A mãe paga quando pode, tem os meus dois filhos que são casados. Às vezes um ajuda, outro não. Se a gente for analisar, quem ajuda a gente são justamente as pessoas que o poder aquisitivo é pouco. É, eu já notei isso, que o pobre ajuda o pobre. É impressionante. Mas é uma realidade. Pique o seu tavernier, não é esse o nome? Tavernier, qual é? É celular, é CPF? É, CPF. CPF? Depois você vai me dar o CPF, a gente vai divulgar, tá bom? Tá aí agora, apareceu agora aí, no pé da sua tela, sua televisão. Vamos doar R$2, R$5, R$10, R$20, R$30, R$40, R$100, o tanto que você puder ajudar nesse momento, que a vida dele está muito complicada, viu? Imagina faltar dinheiro para pagar água e luz, você já fica agoniado, hein? Para comprar remédio, você fica mais agoniado ainda. E para comida, que é uma coisa essencial do dia a dia, tomar café, almoçar e jantar, pelo menos as três refeições por dia, e faltar, é um desespero, é uma dor no coração. E precisa também, sabe de quê? De uma cadeira de rodas, cadeira de rodas normal e cadeira de rodas para banho. Vamos tentar ajudar seu tavernier? Gente, vamos colocar a mão no coração. Você vê comunidade. Impressionante a situação dele, viu? R$40, 854, 053, dígito 49. Qualquer informação mais aí precisa, já está postada essa matéria no meu Instagram, Laércio P. Andrade. Essa matéria já está lá com todas as informações para você ajudar. Na tela aí está o Pix do seu tavernier. Então, quem puder ajudar a colaborar, veja que é um homem que teria, né, Laércio, muita vitalidade. Ah, ainda tinha muito que trabalhar, sustentar a família, se sustentar, agora fica limitado. Ele me confessou que não sai de casa, não vê a luz do sol, porque não tem como, né? Não tem cadeira de rodas, não tem como se locomover. Mas, com a ajuda do seu Pix, ele vai melhorar muito a situação dele, tá bom? Qualquer quantia é válida, de pouquinho em pouquinho, tem o suficiente para ele melhorar de vida.